Hoje é dia de cozinha mágica aqui no nosso canal e hoje eu vou ensinar uma poção do amor bem fácil, bem simples, que você vai poder fazer para atrair uma energia maravilhosa para sua vida. E os ingredientes são bem fáceis, você vai precisar apenas de duas xícaras de água, mineral, duas colheres de sopa de mel, uma xícara de pétalas de rosas e um pauzinho de canela. Essa poção é importante que seja feita em noite de lua cheia e aí você vai ferver os ingredientes, utilizando toda a sua força mágica, visualizando uma aura rosa envolvendo essa poção e aí você vai pedir aos deuses que lhe tragam o amor. E aí depois de ferver, de colocar toda essa energia, de falar isso em voz alta, decretar, você vai coer essa poção para beber. Então é importante que você coe a poção e beba só o líquido e você vai beber antes de dormir. E não precisa depois fazer mais nada, apenas confiar que está tudo certo.